Olá, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre declarações, contradições, do candidato do PT, Rafael Fonteles, em suas declarações sobre o presidente Jair Bolsonaro e sobre essas questões que o PT tenta atribuir ao presidente sobre sua relação com jornalistas mulheres. Nos últimos dias, o presidente respondeu de maneira bastante dura a questionamentos apelativos e militantes de três jornalistas. Vera Magalhães, que hoje está na TV Cultura, Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo, e Amanda Klein, da Jovem Pan. Todas tentaram comprometer o presidente com perguntas que mais são pegadinhas do que propriamente questionamentos que se façam a uma autoridade. Numa delas, o presidente chegou, inclusive, a reclamar da jornalista Amanda Klein porque ela teria se utilizado de informações da velha mídia, que é muito associada hoje à campanha do Luiz Inácio Lula da Silva para tentar comprometer a idoneidade dos seus familiares e, inclusive, a idoneidade da sua própria mãe, que já é falecida. Isso foi tido pelos militantes da imprensa esquerdista no Brasil, a sua grande maioria. Nós vimos aí o Chico Pinheiro todo quanto fantasiado com a camisa do MST. E essa é a demonstração que a esquerda tem hoje na imprensa do Brasil. Nós vimos também o Tiago Leifert, que foi um ex-global, um ex-apresentador da Rede Globo de Televisão, onde ele afirma que 90% da imprensa brasileira é militante de esquerda. E, mais recentemente, o Malvino Salvador, que também fala sobre a imprensa brasileira questionando, e principalmente a Rede Globo de Televisão, questionando a idoneidade do próprio comportamento editorial desses jornalistas. Pois bem, aproveitando-se disso tudo, o senhor Rafael Fonteles, num dos debates de televisão recente, disse que o presidente é um agressor de mulheres, o presidente Jair Bolsonaro. Que o presidente, em todas as suas falas, quando é jornalista mulher, ele tem um tratamento. Quando é jornalista homem, ele tem outro tratamento. O engraçado é que não é isso que as pessoas estão vendo no comportamento do presidente Jair Bolsonaro e em frente às suas entrevistas, na maneira como ele é questionado por jornalistas, independente de serem homens ou mulheres, quando ele se sente ofendido de maneira pessoal, quando a coisa o atinge pessoalmente, e na maioria das vezes isso tem acontecido, ele reage. Mas bem, eu queria mostrar aqui como é contraditório o discurso do senhor Rafael Fonteles. Ele tem na sua equipe uma pessoa que é um agressor de mulheres, é denunciado como um agressor de mulheres, que vem a ser o capitão João Ricardo Pinto Souza. É o mesmo elemento que, lá na região sul do estado, quebrou o braço de um professor durante uma manifestação contra o governo em face do não reajuste dos salários dos professores. Esse João Ricardo é truculento, é violento, e foi acusado pela senhora Carolina Sinópolis Souza, que é uma advogada, e denunciado na delegacia da mulher. Tem, inclusive, aqui o número do processo, 0003472, dígito 38.2019.8.18.0140. Olha só a natureza do crime, criminal, violência doméstica, é um inquérito policial, e os assuntos contra a mulher, injúria e ameaça. Então, ele tem na sua equipe esse senhor que vem a ser o chefe da segurança, da equipe de segurança do senhor Rafael Fonteles, que é denunciado por agressão a mulheres. Não tem imprensa que diga nada disso aqui no Piauí, não tem imprensa nacional que mostre isso como um fato que já, inclusive, está junto às instituições. Eu vi, por exemplo, a Amanda dizendo, olha, nós estamos aqui tratando de instituições, é a palavra da... Está aqui o processo em andamento, 0140, é a vara criminal de Teresina, violência doméstica contra o chefe da segurança do senhor Rafael Fonteles. E não se diz absolutamente nada. E o ex-secretário, hoje candidato, de maneira disfarçada, disfarçada de bom moço, tentando disfarçar a agressividade, contra mulheres, não apenas contra mulheres, mas também e principalmente contra mulheres do seu partido e dos seus principais auxiliares, está aí. Estou mostrando aqui para você. Bom, deixe o seu comentário. O que é que você pensa disso? Tem autoridade moral para questionar o presidente da República? Ou para questionar quem quer que seja o senhor Rafael Fonteles? Ou alguém do PT aqui no estado do Piauí? Tony Rodrigues, a Lenda Notícia.